E... fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e galera é o seguinte, mais um vídeo aqui invadindo o piso 2 do bunker, dessa vez aqui na conta secundária né galera, onde eu uso aí pra gente trazer algumas gameplays também aleatórias da nossa série. Bom galera, é o seguinte, eu vou tá fazendo um glitch bem bacana aqui pra vocês no piso 2 cara, por isso eu tive que entrar nessa conta, já que eu acabei de invadir com a minha outra conta aqui né, não teria como fazer novo. Então galera, é o seguinte, a gente vai correr aqui pro canto da caixa e tranquilo, a gente fica aqui e pode tá matando todos os zumbis tranquilamente galera, tem que ficar bem no cantinho, firmeza? E coloque aí pra bater né, não coloque em alta senão ele vai mudar a posição, pode ficar batendo, é só segurar na opção de bater e já era galera. Lembrando, quem mandou esse glitch pra mim foi o Igor Ribeiro e o Gustavo né, dois inscritos aí do canal, comentaram e ouvi né, e funciona bacana cara, então valeu pra vocês dois aí. Felizmente eles não tem canal né, não teve como deixar o crédito pra eles, mas galera, é o seguinte, se você tem algum glitch aí, algum asset que não influencie no data ou seja pk mod, alguma coisa do jogo né, que seja viável, que utilize somente as ferramentas existentes no jogo né, que nem aqui eu tô usando o baú né cara, é um glitch que o jogo me proporciona eu tá utilizando entendeu? Se você tiver algum glitch relacionado a isso, que eu não tenha visto né, lógico que eu vou avaliar e tal, mande no e-mail pra mim que eu vou tá olhando, avaliando e tal, se for bacana eu gravo e deixo o crédito a você, se você tiver canal também deixa o seu canal na descrição, firmeza? Bom galera, também não esqueça daquele super like aí pra fortalecer que ajuda demais aí o crescimento do canal e também se inscreve e ativa o sininho de notificação que é muito importante. Beleza galera, vou fazer aqui, são dois glitch galera, lembrando que são dois glitches, esse é o primeiro, tá? E vai ter mais um ainda. Bom galera, o segundo glitch é no mesmo local, porém numa posição diferente né, isso daqui foi o outro inscrito que me mandou, cada um mandou um glitch cara, foi incrível isso. É, um mandou um e o outro mandou o outro pra mim aqui, entrou em contato, falou como funcionava, eu testei, realmente funcionou e é o seguinte, a gente vai testar os zumbis né, seja qual zumbir for, menos o frenético, lembrando aí vocês. Aqui ó, você entrou nesse cantinho aqui onde tá o galão galera, esses galão de combustível tombado, entendeu? Não tinha antes isso. Aí a gente entrou aqui ó, prontinho, tá? Ação e salvo, é só bater no zumbi sem levar nenhum tipo de dano mano, é muito bom esse glitch aqui. E cara, eu tô usando bastante agora né, na verdade eu vou começar a usar bastante né, eu tô usando mais nessa, nessa gameplay aqui, mas é assim que eu invadi novamente, se eles não corrigirem né, eu vou tá utilizando novamente esse glitch aqui. E é bom que eu aproveito e pego uns cartãozinhos, faz tempo que eu não jogo nessa conta aqui, é, como eu falei pra vocês, eu só foco na principal, essa daqui eu só jogo de vez em quando. Pra fazer algum glitch, alguma coisa do tipo, como vocês estão vendo, vou atiçar esses aqui também, bora lá, cuidado com o frenético aqui pra não, é, chamar a atenção dele né. Vê, só tô com a pá aqui, mas a pá dá conta do recado mano. Aqui você pode deixar em alto galera, não corre perigo de você levar dano ó, tá vendo ó. Colocou em alto, tá tranquilo, tá de boa né mano. Mas beleza galera, espero que tenham gostado aí do glitch, se gostou né, deixa aqui forte like pra fortalecer, e também compartilhe com os amigos, firmeza? Vou ficando por aqui galera, uma boa noite aí, e fui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.